Paga pra mim, mas pago meus irmãozinho também Paga pra mim, mas pago meus irmãozinho também Quem que é opinar? Nem pagando uma bolada Só investindo, te agradeço, barro doce Paga Foda-se, me paga Foda-se, me paga Foda-se, me paga Foda-se me paga Foda-se me paga Foda-se me paga Foda-se me paga Paga pra mim Mas pago meus irmãozinhos também Paga pra mim Mas pago meus irmãozinhos também Quem que opinar? Nem pagando uma bolada Só investindo que te agrado e seu barco gostinho Quem quer miséria se tu quer leva pra casa em mim Quem quer miséria se tu quer leva pra casa em mim Quem quer miséria se tu quer leva pra casa em mim Quem quer miséria se tu quer leva pra casa em mim Foda-se me paga Foda-se me paga Foda-se me paga Foda-se me paga Transcrição e Legendas Pedro Negri